É o seguinte, quando eu falo para as pessoas das minhas obras, das minhas construções, quando eu pego e falo para elas Eu tenho mais de 100 milhões construído, projetado, fabricado em todo o Brasil Porra, tudo isso? A galera pira, e tudo isso é de dos 30, tá? A galera pira e acha que é um patamar que nunca vai alcançar na vida Mas isso não é verdade, e eu quero que você entenda isso, você pode chegar nesse patamar Só de você estar aqui comigo no YouTube me assistindo já é um diferencial assim, absurdo E até se você não está inscrito, se inscreva, viu? E continua acompanhando, isso é muito importante O que acontece que você precisa entender? Eu fechei meus grandes contratos logo de cara? Não, não fechei eles logo de cara Eu comecei pequena, eu comecei menor, eu comecei fazendo coisas, gente, desse tamaninho E aos poucos eu fui crescendo, eu vejo muita gente querendo começar pelo grande e se dando mal Não foi uma nem duas vezes não, foram várias Foram concorrentes, até alunos meus eu já vi E eu sempre falo, não dê um passo maior do que suas pernas podem alcançar E isso é muito importante Se você não está no mundo do steel frame ainda, não queira pegar uma obra de um milhão Não corra atrás daquele contrato gigantesco que você nunca fez na vida Às vezes tem de alvenaria, você já fez aquele contrato, você vai fazer ele de steel frame Agora pra quê? Comece devagar, eu comecei menor Comecei com obras pequenas, obras de 10, 20, 30 mil Até chegar nas obras de 100 mil, vou te dizer que demorou Eu comecei fazendo uma fachadinha, um telhadinho, um mezanino Nossa, quantos mezaninos de loja já fiz, de banco E o banco que uma vez botaram um cofre em cima e qual é a porcaria do mezanino a riu? Misericórdia, prepare-se, viu? Vai ter umas coisas assim Isso que é muito importante, comece pequeno E depois que você vai pegando experiências, você vai entendendo como gerir sua equipe Você vai entendendo os melhores profissionais Você vai formando a sua própria equipe Mão de obra é tudo Não existe uma boa obra sem bons profissionais executando ela E você encontra eles prontos? Não, vou te dizer que não Os melhores vai ser aquele que você forma, que você acompanha, que você treina Que você sabe que o padrão de qualidade dele tá alinhado com o seu Isso é muito importante E aí? Se você pega um contrato gigante Você vai botar um monte de gente que não tá alinhada com o seu padrão de qualidade Com o seu padrão de acabamento Com comprometimento, com prazo Igual você quer? Não, não vai Você tem que ir formando isso aos poucos Isso é muito importante Então a dica que eu dou pra você Você quer chegar no Patar Max e vai estar fechando obras de milhão? Começa pelas de 10 mil Depois vai pra de 50 Depois vai pra de 100 Vai crescendo aos poucos Não queira abraçar o mundo Foi assim que eu fiz E fui crescendo devagarinho, devagarinho Até chegar a um contrato que eu fechei Que era 35 milhões Você tem noção do que é isso? E isso é a realidade E você pode encontrar essas realidades E você pode chegar nela Mas vá aos poucos Que você vai pegando experiência Você vai pegando segurança Um cliente que vai te contratar pra uma obra de milhão Você precisa passar a segurança pra ele Que você tem capacidade de fazer aquela obra de milhão E segurança Você só vai conseguir passar o quê? Com a experiência Então comece pequeno Vá criando pequenas experiências E vai crescendo gradativamente Porque aos poucos Você passa isso Numa conversa Você não precisa se esforçar muito Você não precisa Fazer aquele esforço Aquele sacrifício Pra passar a profissionalidade E a segurança que o cliente precisa Pra te contratar pra uma obra grande Você naturalmente vai passar isso A partir do momento que você tiver Experiências Então eu vejo muita gente menosprezando Obras pequenas Mas cara, às vezes elas são fundamentais Pra fazer você crescer Da mesma maneira Por exemplo Que um jaceiro vai começar Vai falar Ah, esse forro tem só 50 metros quadrados Cara, pega Pega Que você vai pegar O número de 50 50, 50 Depois já passa pro de 60 Depois pro de 100 E você vai crescendo Isso é importante Não queira dar um passo Maior do que as pernas Isso acontece com muita gente Não é com uma Nem com duas Nem com três São com várias pessoas Eu sempre oriento os meus alunos Vá aos poucos Vá crescendo Vá devagarinho Isso que eu quero passar pra você Não acredite que você vai chegar Num milhão do dia pra noite Isso não vai acontecer Mas também não acredite Não pensa que é impossível Que ele pode estar Existem inúmeras e inúmeras obras Acontecendo no Brasil inteiro Nesse momento E você pode pegar qualquer uma delas Basta você o quê? Passar confiança e segurança Para o seu cliente De que você pode E que você é capaz de fazer isso Foi o que eu sempre fiz E o que eu faço até hoje Gui, vou te dizer Que é um grande diferencial pra mim Agora Um caminho que você pode fazer Que vai encurtar também É o quê? É você se capacitar Você treinar É você vir participar Da minha imersão Que acontece aqui no Rio de Janeiro Que são três dias A gente constrói uma casa De 54 metros quadrados É se talvez você não está capitalizado Nesse momento Você se inscrever Pro Boom do Steel Frame Que é meu curso online Que exatamente vai te ajudar A fechar mais negócios Vai te ajudar A ter mais segurança Sem você precisar De tantas experiências Bater tanta cabeça Ele está exatamente Pra encurtar o seu caminho Pra você conseguir Alavancar as suas vendas E finalmente chegar no 1 milhão Que você tanto quer Então se você quer realmente Sair do zero pra 100 E depois chegar no patamar do milhão Vem comigo agora Que eu vou te mostrar O caminho mais curto Pra você seguir Vem comigo pro Boom do Steel Frame Nesse momento Clicando no link Aqui embaixo desse vídeo Grandes beijos Tchau, tchau E a gente se vê Tchau, tchau E a gente se vê A gente se vê E aí E a gente se vê